Na madrugada desta quinta-feira, dia 17, houve um homicídio no final da rua Belo Horizonte, no bairro Vila Nova, em Confresa. A vítima é Ezra de Souza Viana, de 31 anos, que aparentemente foi morto à paulada. O crime aconteceu ao lado de uma construção. O pedreiro responsável, ao chegar, deparou com o corpo de Ezra em cima de um monte de brita. No local, uma distância de 10 metros, muito sangue. Ezra é conhecido por muita gente em Confresa. No dia 13 de fevereiro de 2012, ele subiu na Torre da Vivo, nos fundos da prefeitura. Deu trabalho para a polícia. Foi preciso o soldado Josielk subir para ajudá-lo a descer. A polícia civil e a polícia militar estevem no local do crime. E segundo o investigador de polícia Lacerda, a partir de agora começam as investigações. Aqui na delegacia está sem delegado. Quem responde por aqui é o delegado de Porto Alegre do Norte. Vai começar as investigações a partir de agora. Recebemos a notícia aqui nesta manhã que tinha um corpo em cima de um monte de brita, numa construção, ali na rua Belo Horizonte, numa chacra. Deslocamos até o local, juntamente com a polícia militar, e o cidadão lá já estava em óbito. E foi verificado que ele foi vítima de homicídio ali, com pancadas de pau, devido ao sangue que estava em uma extensão de 10 metros de distância do corpo lá. O procedimento a partir de agora é iniciar as investigações para descobrir quem foi o autor ou os autores desse crime. No local onde havia uma poça de sangue tinha uma latinha de escol com perfuração própria do uso de substância entorpecente. Hoje a delegacia aqui está sem delegado. E vocês que estão aguardando agora a presença do delegado, como é que está? Estamos sem delegado titular aqui, quem está respondendo por aqui é o delegado Siddhartha, e ainda estamos aguardando entrar em contato com ele. Mas as investigações continuam, já continuaram ali a partir do momento que a gente visualizou o corpo no chão lá. E a partir do momento que a gente visualizou o corpo no chão lá 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 no chão lá